Hoje eu vou falar pra você do que eu acho que tem que ser banido na maquiagem. Sim, nós estamos em fevereiro de 2017 e ainda existem influenciadores de moda, meninas no dia a dia que querem sim usar uma maquiagem que se usava seis anos atrás. No meu ponto de vista, eu acho terrível. Mas maquiagem é o seguinte, se você aí segura um certo estilo de maquiagem, acha que tá bacana por você, e aí pelo mundo, usa essa maquiagem e vai ser feliz. O que eu vou falar aqui é o que eu penso sobre o que está certo e o que está errado. Ah tá, mas eu tenho lido sim muitas revistas, vejo todos os tapetes vermelhos do mundo todo, tenho visto no cinema, na televisão, que esse estilo de maquiagem tem que ser banido. E já aproveita, olha, clica em gostei nesse vídeo, se inscreva nesse canal, vem participar comigo, que esse é mais um quadro novo que eu vou tentar implantar aqui no canal. Tentar por quê? Se você aí que me assiste, gostar muito desse vídeo, clicar em gostei, compartilhar, eu vou entender sim que você quer que eu fale mais. Daí sim, eu vou gravar vários vídeos, vou usar vários exemplos como eu vou usar hoje, e vou falar de coisas que usava muito o ano passado, e que esse ano você tem que abominar da sua vida, jogar bem longe mesmo, esqueça disso. E a primeira, que eu julgo assim, o mais importante de tudo, é a forma que você prepara a sua pele. A aplicação da base tem que ser assim, olha, perfeita. Muito cuidado com a quantidade de produto que você aplica na pele. Pensando nisso, a maioria, eu acredito que todas as empresas de cosméticos, elas estão muito preocupadas em fazer cada vez mais uma base com uma qualidade melhor. Hoje em dia, as câmeras, até o celular, tudo é em HD. A resolução disso tudo é muito grande. Então, eles estão preocupados em uma base mais fininha, que cobre e que não deixa a sua pele carregada. Muito cuidado mesmo na hora da aplicação. Não exagere na quantidade de produto que você coloca na sua pele. E uma coisa que nós temos que levar muito em conta é o seguinte. Quando uma menina, acima dos 35 anos, se maquia, ela tem que ter muito cuidado, sim, com a base que ela vai usar na pele. E da forma que ela vai preparar a sua pele. Lembrando que excesso de produto na pele, o resultado vai ser como esse. E por mais que você tente espalhar essa base com esponjas, pincéis ou até com os dedos, você não vai conseguir. O excesso de produto fica terrível em sua pele. Catastrófico. Oh, não. Não use. Por favor, fuja de excesso de produto. Fica horrível, meninas. Não vai. Daí você me pergunta, Joana, minha pele tem muitas manchas, ela tem cicatrizes, eu vou usar assim muito produto. Eu digo, não, calma. Use uma pequena quantidade de produto que nós vamos corrigir as manchas com o que eu vou falar com o próximo passo agora, que é o corretivo. O corretivo, eu acredito que a Kim Kardashian, quer dizer, o Mário, que é o maquiador dela, que lançou essa moda do corretivo em triângulo em volta dos olhos. Olha, eu acredito que todas as celebridades, e não celebridades, comentaram esse crime. É incrível o tanto de foto que eu vi no Facebook com aquele panda invertido. As meninas exageravam no produto, colocavam muito corretivo em volta dos olhos, e o resultado é também catastrófico. Por favor, não usem isso. Cubra suas manchas com menos corretivo, menos base. Não adianta você exagerar, porque vai ficar horrível. Essa técnica em usar esse triângulo com um corretivo muito mais claro que a sua pele, é muito usado pelas drag queens, porque elas fazem shows, e no palco elas precisam que a luz bate no rosto e reflete para o público. Dá um efeito lindo para elas usando no palco, mas para o seu dia a dia não fica legal, fica terrível. E principalmente nos dias de hoje, na famosa era do selfie. Em muitos casos ainda, elas cobrem, tentam cobrir esse corretivo, aquele exagero de base, com pó facial. E usando ainda um pó, de vez usar um pó translusto, me coloca um pó com cor. Aí o resultado realmente vai ser terrível. Além de ter muito excesso de produto, ela veio ainda com muito pó, onde que craquelou. Ficou nítido no vídeo, que estava todo craquelado assim. E esse exemplo é um que você não deve fazer em casa nunca. Por favor, me preocupa muito nesse caso. Imagine agora você aí, uma menina de 14, 15 anos, acha que isso está bonito, está cool. Se maquia assim, vai para a escola, pega um ônibus. Na hora do intervalo, quando ela começar a agitar, aquilo vai virar uma meleca no rosto. Por favor, não, 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 não. Não usa de jeito nenhum. Foge. Excesso de corretivo e base é um crime para você aí. Vai por mim, hein. Além delas usarem o corretivo muito mais claro que o tom da pele, fazendo o triângulo aqui, elas também passam aqui no dorso do nariz. Não satisfeito. Em iluminar o meio do nariz e as maçãs do rosto, elas ainda me pegam um corretivo escuro ou uma base escura e fazem um pequeno contorno no nariz. Isso tem que ter muito cuidado. Mas muito mesmo. Pensam 10 mil vezes até você fazer isso. Caso você venha fazer isso, por favor, esfumem. Esfumem, esfumem. O máximo que vocês puderem. E olhem de novo. Se esse sombreamento está muito agressivo. Porque fica feio em foto. Para o dia a dia, com o sol, no verão, fica terrível. E para fechar com chave de ouro, elas pegam o iluminador e fazem uma bolinha aqui na ponta. Joana, mas você já fez no vídeo? Sim, eu fiz no ano passado. Mas abomina disso. E nunca eu fiz com um dedinho assim, fazendo uma bolinha desse jeito. Não faça isso. Está feio. Está horroroso. Está horroroso. Agora sim. Isso eu acho que tem que ter, sim, um controle nas vendas. Que é o lápis para sobrancelha para meninas e mulheres. A coisa que mais me incomoda é aquela sobrancelha riscada a lápis. Pensam muito bem antes de você comprar esse lápis preto. Porque mesmo que seus cabelos sejam negros e sua pele seja muito branquinha, não use uma sobrancelha muito escura. E principalmente nesse risco. Isso fica horrível. Fica clown. Não fica bacana. Procurem, sim, um lápis grafite, uns tons mais escuros, que chega até um cinza. Mas preto não combina o mesmo. Mesmo para as menininhas e as mocinhas mais adultas. Pensem muito bem antes de vocês fizerem isso aqui. Daí eu te pergunto, gostou desse vídeo de hoje? Gostou mesmo? Então clique em gostei. Escreva aqui nos comentários se vocês querem que eu falo mais vídeo. Tem um monte de coisas que eu quero falar para vocês do que não usa mais. Tem outras dicas que eu também quero falar para você que você, sim, deve abominar nesse ano de 2017. Tire da sua vida que você vai ficar com a pele muito mais bonita. Lembrando que hoje a dica foi da base, do corretivo e do contorno no nariz e da iluminação. Fuja do excesso desses produtos. Isso causa terror em fotos. Você pode ver que essas fotos, essas meninas, ficam horríveis. Não fica legal. Certo? Se esse vídeo de hoje tiver muitas curtidas, mil curtidas e muitos comentários, eu volto sim com mais dicas como essa. Um grande beijo para você e até amanhã. Me faça saber aqui nos comentários se vocês querem que eu continue com esse quadro falando da maquiagem e do estilo de ser delas. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL